Olá, galera! Espero que seja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur, trazendo notícias no mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site AMB Cripto com o tema Banco do México, moeda digital em circulação em 2024. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal pelo apoio. Muito obrigado mesmo. E já temos algum tempo acompanhando aqui as notícias sobre as moedas que estão no padrão ISO 20022 e que está voltado para o mercado da CBDC, das moedas dos bancos centrais. Um mercado altamente centralizado e que visa melhorar o sistema bancário atual. E o Banco do México parece que vai colocar sua moeda em circulação em 2024. O Banco Central do Brasil disse que em 2022 colocará sua moeda digital em circulação. Então, um mercado que ainda está surgindo. A China está sendo a pioneira. Já está com seu yuan digital aí circulando há um bom tempo. Já em teste, já está tudo certo. E outros países também estão aderindo a essa tecnologia. E vamos ficar de olho porque alguns ativos do mercado, lembrando que o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, está voltado para CBDCs como XRP, XLM, XDC, Algorand, Iota. Então, tem vários projetos tentando capitalizar esse mercado. E só o tempo dirá se vai conseguir ou não. Vamos dar essa notícia aqui e ver o que está acontecendo aí com a CBDC mexicana. A cada dia que passa, aprendemos que mais e mais países estão em estágios diversos quando se trata de emitir um CBDC. Enquanto alguns podem estar fugindo por meio de programas pilotos, outros ainda estão avaliando os prós e os contras. Gente, eu vou falar a verdade para vocês, isso aqui é tudo que um banco central gosta. O domínio e o controle sobre tudo e todos. Literalmente, ele vai saber quando e onde, como você está gastando seu dinheiro e no momento certo. O imposto de renda daqui a um tempo já vai vir impresso para você pagar o boleto. Você não vai precisar nem declarar. Nesse sentido, há relatos de que outro país da América Latina também aderiu à corrida de CBDC. O Brasil é um desses países também. Esse tipo de tecnologia é muito criticada no mercado de criptomoedas porque é um mercado que visa ser descentralizado. E aí vem alguns ativos tentando centralizar mais ainda, melhorar o que já está em andamento aí. Sabemos que o protocolo SWIFT é lento, demorado, gasta muita energia, as taxas de transações são caras. E daí está criando outros protocolos para tentar substituir ou, se não, unir a SWIFT para melhorar as transferências internacionais. Então, Max e Met, no dia 30 de dezembro, o relato oficial da presidência do governo mexicano anunciou que o Banco Central do México compartilhou sua intenção de emitir uma moeda digital em cerca de dois anos. Isso aqui é bom, galera. Se não me engano, há um tempo atrás o presidente era contra, mas aí viu que os benefícios da moeda, e provavelmente todos os países irão aderir, todos os bancos centrais irão aderir de alguma forma. A Cardano também está com um projeto de criar um banco central descentralizado, como a Stablecoin, que é um conjunto de várias moedas estáveis. Então, a Cardano também já está visando entrar nesse mercado no continente africano. Mas aí só o tempo dirá, não tem como afirmar realmente com certeza se tudo isso dará certo, até porque o futuro é imprevisível. Então, o arroba Banchico, deve ser o Banco Central do México, informa que até 2024 terá sua própria moeda digital em circulação, considerando que essas novas tecnologias e a infraestrutura de pagamento de próxima geração são extremamente importantes como opções de grande valor para avançar a inclusão financeira no país. Lógico que sempre terá essa narrativa de inclusão financeira. No contexto dessa notícia, no entanto, é importante dar uma olhada na crescente cena criptográfica do México para entender o quão longe chegou a adoção. Então, se fala assim, Arthur, é a Ripple que vai fazer essa CBDC, vai ajudar o Banco Central Mexicano, eu literalmente não sei afirmar sobre isso. Mas sei que a Ripple estava fazendo transferências entre o México e os Estados Unidos. Tem uma parceria com uma grande corretora de criptomoedas no México, a empresa está se disseminando pelo mundo, a empresa Ripple. Se vai ser a Ripple que vai utilizar a RippleNet, a sistema ODL com o XRP como moeda-ponte, eu literalmente não sei, não posso afirmar isso para vocês porque eu não tenho essa informação. Mas fica aquela esperança de que a Ripple está adentrando a mais um mercado. Bitsu.com atualmente é a principal bolsa do México que oferece depósito em dinheiro para carteiras Bitcoin, bem como saques em dinheiro em mais de 140 mil lojas de conveniência em todo o país. Isso significa que 140 mil lojas de conveniências foram efetivamente transformadas em caixas eletrônicos com criptomoedas. Dito isso, uma grande parte de usuários de criptografia vê os CBDCs como suspeita. Lógico, não tem como não ver. A forma como as cripto-usuários mexicanos reagem a essas notícias pode mudar no futuro, com base de uma série de fatores. Isso inclui um white paper técnico e informações sobre qual plataforma está sendo usada, como a privacidade será protegida e possíveis casos de uso para o CBDC. Não sei, a privacidade para quem? O Banco Central com certeza não será. Embora o relatório blockchain Letm, Latam, alguma coisa assim, também tenha observado que as remessas são importantes casos de uso de criptografia entre os mexicanos. O Banco de México está supostamente se concentrando na inclusão financeira no país. Se concentrando na inclusão financeira do país. A liderança do México manteve, em grande parte, uma perspectiva conservadora no que diz respeito à adoção oficial de moedas digitais descentralizadas. A CBDC, como eu venho falando para vocês, gente, não tem nada de descentralizado. É literalmente o oposto. É muito centralizado. E o Banco Central terá o domínio completo das transferências financeiras. Por outro lado, o Banco do México, sobre o desenvolvimento de tecnologia de pagamento de ponta, pode sinalizar uma mudança na posição oficial do governo em breve. Então está aí, não vamos mudar neste aspecto. Achamos que devemos manter a ortodoxia da gestão das finanças e não tentar inovar muito na gestão financeira. Foi o que declarado em outubro pelo presidente. Então está havendo uma mudança do pensamento no México para aderir a CBDC. Eu acredito que vai aderir. 2022 está um ano bem propenso ao surgimento de novas CBDCs. Vamos dar uma olhada, ficar atento a esses ativos que estão aderindo ao mercado ISO 20.022, tentando capitalizar o mercado de CBDC. Se vai conseguir ou não, gente, só o futuro dirá. Enquanto isso, estamos mantendo. Eu, pelo menos, mantenho as minhas posições nos projetos voltados para essa demanda, para essa tecnologia e para o CBDCs. Mas, enfim, é uma notícia boa. Espero que realmente esses projetos consigam capitalizar esse mercado, porque é um mercado que movimenta muito dinheiro diariamente. Não é por mês, não. É todos os dias movimentando centenas, milhões, bilhões, ou até trilhões de reais de dólar. Então, pode ser que tenha uma capitalização boa. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o curtir com o apoio de vocês. É muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.